Música Bom dia gente, hoje é domingo, dia 23 de agosto E hoje estou indo... Vou vlogar um pouco pra vocês Porque eu estou indo lá na Avenida Paulista Que a gente vai fazer um flash mob Com o pessoal do... Com a escola de teatro musical Team Broadway Pra quem não conhece Eu vou deixar o site Olha os meus cabelinhos na minha cara Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês Aí, gente, continuando com o estado no elevador Eu estou indo pra lá agora E é o Team Broadway Eu põe o site aqui pra vocês A gente vai fazer um flash mob na Paulista Porque hoje a Paulista tá fechada Pra... Pra só pedestres, ciclistas e etc E... Vambora Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês De como vai ser essa doideira aí, tá bom? Até... Até... Música... 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 Gente, eu tô aqui no Team já Alô, Capão, com a câmera E aí a gente vai embora pra Paulista O pessoal louco cantando ali no fundo Eu já tô extremamente suada Se vocês podem ver aqui E... Vamos lá, vamos lá pra Paulista agora Fechou? Deixa O que que você falou, ô Fiona? Eu não me faço pra ninguém Eu não dava de carruagem Depois que fui trancada na torre Só me restou um bilhete e um Aaaaah Aaaaah É a vida Não tá falando plena Heitor penteado Todo mundo aqui Música... Não respeitamos parâmetros O pessoal olhando tudo dos carros Tirando foto Aaaaah Dá tchau, beijo Uuuuh Tá engraçado Todo mundo que passa Olha pra gente aqui E aí a gente tá indo pro metrô Espali Da Vila Madalena E vamos lá Pra Paulista agora Nessa noite tem vida Desce no chão Mexe em Calcunhão Calcunhão Sai no chão Todo mundo vai Seu luz Aaaaaah 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 Já na Paulista aqui Estamos a caminho de dançar Gente Todo mundo enlouquecido Nos lugares Fala certo E aí vamos lá Trabalho Demais Tá duro Não mais Me maduro Pra quê Me diga o que fazer Com o sentido Bem preso na situação Surpresa 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 Qualquer Uma Que 왃 Aaaaaah E aí E aí Paulista, o pessoal tirando foto com o Shrek, o pessoal não sei cor faixa tirando foto, para para tirar foto, para filmar, é muito legal, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vocês viram aí um pouquinho o flash mob do Team Broadway, se você quer mais informações do Team Broadway, acesse o site aqui embaixo, é muito bom, é uma das melhores escolas, digo assim, do Brasil, eu adoro fazer parte aí do Team Broadway, e vem para a nossa turma também, vem que tem jazz, tem dança, tem teatro, tem canto, tem muita coisa legal para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.